Sean Connery, um dos atores mais conhecidos do cinema, morreu nas Bahamas aos 90 anos. É difícil decidir qual o melhor personagem que ele interpretou em quase 60 anos de carreira. O pai do Indiana Jones? O padre franciscano de O Nome da Rosa? Ou o primeiro James Bond das telonas? Sean Connery pavimentou o caminho para a mais longeva série cinematográfica da história. Em 1962, foi o primeiro a interpretar o famoso agente britânico James Bond nos cinemas, em 007, contra o satânico Dr. Noam. O estrondoso sucesso fez com que o ator escocês repetisse o papel outras cinco vezes. Sean Connery começou com esse personagem tão icônico do Ian Fleming, e por pouco não ficou marcado por esse personagem para sempre, né? Porque alguns atores, às vezes, ficam aprisionados dentro daquele personagem que os tornou conhecidos. Mas o Sean Connery partiu para outras produções, para outros tipos de personagem, e assim ele conseguiu se consolidar como um dos grandes atores, como um dos maiores atores da história. Certa vez, ao ser perguntado sobre o que mais se orgulhava em sua carreira, respondeu. A longevidade continuou me oferecendo papéis como sempre. Em quase 60 anos de carreira, foram mais de 100 produções, muitas delas consagradas, como o drama Em Nome da Rosa. Também marcou gerações no papel do Dr. Henry Jones, pai do Indiana Jones. Em 1987, estrelou o thriller policial Os Intocáveis. A atuação rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante no ano seguinte. Sean Connery e o Infection. No discurso, cumprimentou senhoras e senhores, amigos e alguns inimigos. Sean Connery ainda conquistou três Globos de Ouro e dois Baftas. Também foi condecorado com a maior honraria da monarquia britânica. Recebeu o título de Sir da Rainha Elizabeth. Em 2003, estrelou o último filme antes de sua aposentadoria. A adaptação dos quadrinhos, A Liga Extraordinária. Um fiasco de público e crítica. Sean Connery estava afastado do mundo artístico há anos e vive em Nassau, nas Bahamas. A família não divulgou a causa da morte, mas afirmou que o ator de 90 anos já não estava bem havia um tempo e morreu dormindo. Quem puxou as homenagens no dia de hoje foi o ator Daniel Craig. O atual intérprete de 007 diz que Sean definiu uma era e um estilo. Para Arnold Schwarzenegger, ele era uma lenda. Um dos maiores atores de todos os tempos. Familiares disseram que quando a pandemia acabar, haverá um memorial em homenagem à carreira do astro.